Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje para comentar o IPO da Enjuei, o ticker está aí, Enju3. A empresa, a gente vai entrar numa descrição dela mais à frente, mas de qualquer forma a gente já começa aí com a faixa indicativa do preço e a captação ali que é praticamente meio a meio primária e secundária, então vai um pedaço para a empresa e um pedaço considerável, peço desculpa pelo caminhão passando, e um pedaço considerável para os sócios. A empresa basicamente funciona como uma plataforma social de venda e compra de roupa, acessórios, sapatos, e isso daí, em grande parte, o ponto mais impressionante delas, o ponto mais inovador ali é que funciona meio como um brechó, onde eu posso ter minha lojinha e vender e comprar coisas, mas em geral, grande parte desse negócio é usado um foco muito claro ali na economia circular, de reutilizar as coisas. Eu estou falando de artigo de moda, acessórios, sapatos, então claramente ali a possibilidade de você entrar e participar como vendedor e também como comprador, eles têm mais de 1,9 milhões de vendedores cadastrados e mais de 1,5 milhões de compradores cadastrados, isso no segundo semestre de 2020, no segundo trimestre, desculpa, de 2020. De qualquer forma, esse é um dado que eu acho que vale a pena prestar atenção, porque a gente vê aí que tem algo meio estranho aí nessa questão, onde eu tenho consideravelmente mais vendedores cadastrados do que compradores, cria ali um mercado que toca num ponto que eu quero tocar daqui a pouco. A análise aqui é basicamente focada em dois pontos principais, o modelo de negócio, que é a parte que eu vou analisar primeiro, e em segundo, a estruturação da operação e a conduta da gestão, que eu vou deixar para fazer o julgamento de valor aqui, à medida que a gente vai passando. No que tange o modelo de negócio, a empresa viabiliza a economia circular em moda, de acessório e sapato, como falado antes, eu acho que eles têm um ponto ali super interessante, que nesse tipo de serviço, você ter segurança na transação, viabilização logística e viabilização de pagamento, que é o que eles fazem ali, inclusive tem um Injubank, que é uma conta digital ali para usar na plataforma, tudo isso acho bem interessante, porque de fato azeita a operação, deixa a operação mais fácil de acontecer, de eu vender e comprar itens já utilizados, dar um pouco de segurança. Eles têm inclusive uma parte ali de negócio pró, onde eles mesmos fazem o serviço, acho que vale a pena dar uma olhada aí na tela, eu já joguei inclusive um pouquinho de como é que funciona a forma deles de pagamento e de cobrança e por aí vai, justamente para a gente ter uma noção um pouco mais clara de como funciona tanto o vendedor natural, normal, quanto o vendedor ali através do processo pró, onde eles embalam, pegam em casa e por aí vai, só para ter uma noção de como a empresa ganha dinheiro, acho que vale a pena nesse momento aí, quem quiser pausar em cada uma delas justamente para poder ter uma noção, de qualquer forma a gente segue, e eu vejo muito isso daí como mercado de nicho, e isso daí tem alguns pontos aqui da tese, que dá para ver o porquê que eu vejo dessa forma, é basicamente a aderência, a implementação de uma economia circular, no meu ver funciona como uma função da pessoalidade do bem e da durabilidade do bem, ou seja, bens mais pessoalmente ligados à pessoa, mais pessoalmente vinculados a você, tendem a ter uma menor capacidade de vinculação com a economia circular e os bens menos duráveis também, de forma que a gente pode imaginar essa função aí como o Z igual a X mais BY, onde o Z seria a aderência à economia circular, o X seria um grau de pessoalidade do bem, então quanto maior o X maior o grau de pessoalidade, o A ali seria uma constante negativa para garantir que a gente entenda como inversamente proporcional, quanto maior a pessoalidade menor a capacidade de aderência à economia circular, o Y seria a durabilidade do bem, quanto maior a durabilidade do bem maior a aderência, ou seja, um veículo, um automotor, um carro, é muito mais fácil de entrar numa economia circular onde eu vendo usado e vendo usado e vendo usado três, quatro vezes o mesmo veículo e ainda assim continua sendo possível do que uma escova de dente, por exemplo, onde eu não consigo nem, se eu quiser eu consigo alguém que vá comprar uma escova de dente usado, eu encontro, mas é um mercado consideravelmente menor que está disposto a comprar uma escova de dente usado, então a B seria o B, a E seria uma constante positiva e só para dar uma noção do pensamento matemático aí por trás de como funcionaria a aderência a uma economia circular. Exemplificando novamente, só para ter uma noção, um maquinário industrial seria muito aderente, porque é pouquíssimo pessoal, é pouquíssimo vinculado à pessoa que você é e é muito durável, tem ali anos e anos de uso e uma escova de dente, como eu falei, não seria muito aderente, porque é muito pessoal e a durabilidade não é das melhores, uma escova de dente vai durar aí, sei lá, estourando três meses, dois meses, alguma coisa assim. Então isso daí vem justamente para reforçar o ponto de que eu não vejo como viável um negócio nesses moldes, acaba virando um negócio muito de nicho e aí eu acho que a capacidade de expansão é consideravelmente menor. Algumas informações da empresa dão indícios de validade dessa tese, de inviabilidade desse negócio, que é o quê? Quando a gente olha aí na tela as transações, uma grande parte recorrente, e essa grande parte recorrente justamente mostra aí para a gente que quem de fato movimenta o negócio é muito mais, o pessoal que já é adepto a essa economia circular de comprar roupa usada e reutilizar e por aí vai, o que reforça a teoria de mercado de nicho, o número de vendedores maior do que o número de compradores, que é aquele número que eu falei que vocês deveriam gravar antes, 1.9 milhões de vendedores versus 1.5 milhões de compradores, reforça novamente essa questão de mercado de nicho, muita gente disposta a vender roupa usada, isso eu entendo, nem tanta gente disposta a comprar, também entendo eu, por exemplo, sou um dos que não seria muito fã de usar uma coisa que já foi usada tão perto do corpo por outra pessoa, no que tange a viabilidade do modelo, a gente vê o quê? Crescimento forte no número de itens listados, na pandemia, então tem ali um crescimento agressivo nesse número de itens listados, maior uso da operação, aumento dos compradores nesse quarter, aqui nesse trimestre, três vezes maior do que o mesmo período do ano passado, e isso daí acaba resultando em um aumento do GMV, do valor total negociado, em 86%, ou seja, já é ali menor do que os três vezes do aumento do número de compradores, claramente ajudado pela pandemia, quando a gente olha mês a mês, a gente consegue ver ali que assim que bate na pandemia ele tem um aumento considerável, o que resulta, até agora vim estável, o que resulta aí num aumento de 71% do faturamento bruto, isso daí novamente year on year, esse trimestre, chegando a uma receita líquida semestral, 26% maior, então assim, se você notar cada vez o número do aumento ali, percentual fica menor e menor e menor, vai consumindo e consumindo e consumindo esse aumento, o que quando chega no efetivo do líquido do resultado, a gente vê que o EBIT já está negativo, a trajetória está na direção do break-even, mas ainda assim negativo há vários anos ali, ainda não chegou a uma estabilidade de break-even de zero a zero da operação, e o prejuízo líquido ainda crescente com uma redução considerável na velocidade desse crescimento, mas ainda assim crescente um prejuízo líquido consideravelmente grande, e isso me faz ver o que? Porque a empresa ainda teria que aumentar agressivamente a efetividade dela e o tamanho dela para se ver viável no longo prazo, e aí com relação à economia circular versus a durabilidade e a pessoalidade dos bens, no caso da moda isso se torna muito difícil, se fosse uma revenda de veículo, por exemplo, não seria um problema, porque a pessoalidade é muito menor do que uma peça de roupa e a durabilidade do bem é consideravelmente maior, mas nesse mercado eu acho que se torna um mercado de muito nicho, muito focado em pessoas que estão ali preocupadas com reflexo socioeconômico da produção excessiva de roupa e por aí vai, então assim, além disso a gente vê que pode ser afetado negativamente por o que? Evolução tecnológica e da forma como se dá esse negócio daqui para frente, a gente vê que nascimento é de roupa mais biodegradável, mais focalizada em não aumentar a destruição do ambiente seria algo negativo para eles aqui, assim como automatização de produção através de impressora 3D também, 3D printing, seria também algo negativo para eles aqui, por quê? Porque você retira consideravelmente o efeito negativo do socioeconômico, do socioambiental dessa indústria de fabricação de roupa, se eu tenho uma roupa que é biodegradável e que mais do que isso não é produzida por uma criança tratada em regime de semiescravidão na Índia para fazer o tênis ou qualquer coisa e é feita numa impressora 3D eu tenho uma redução considerável daquele peso socioambiental de ter comprado uma roupa nova, de ter pago por mais que muito barato numa roupa nova, aquilo ali viabilizado por alguma questão não justa, não correta, socioambiental, então isso daí pode vir aí e reduzir o incentivo para a reutilização de uma forma muito agressiva que pode afetar negativamente o negócio deles. Outra opção comentada por eles e essa eu acho que seria um pouquinho mais viável seria o que? Expandir o modelo de negócio e aí entre aspas porque é o jeito que eles colocam no prospecto justamente utilizando ali, revendendo itens não utilizados, ou seja, itens novos, direto das marcas. Nesse caso, acho que assim, primeiramente, boa sorte com a competição porque a gente já tem várias operações que fazem isso e são operações que trabalham ali num nível de competitividade consideravelmente grande, eles não estão num nível de lucratividade, então assim, seria entrar numa competição mais apertada ainda e nesse tipo de caso eu prefiro operações que não dependem só da plataforma online ganhando com o atravessamento, mas sim que tem um marketplace acoplado à operação original da empresa, que é o caso ali, por exemplo, de, como exemplo aqui, Guatemi, através do GTA 365, onde a empresa tem o negócio de shoppings e usa uma plataforma também para viabilizar o maior engajamento com os lojistas deles e viabilizar mais negócio e ganhar um delta em cima daquilo, a Arezzo também com o mesmo princípio de marketplace, agora mais recente, então tendo ali toda a operação de fábrica de sapato, licensing de outras marcas como é o caso da Vans e além disso, tendo marketplace para revenda, são operações, como eu disse, que não dependem só disso, então custo de oportunidade me levaria a esse tipo de operações e não a enjoei mesmo que eles resolvessem entrar no campo de roupas novas. Mais do que isso, acho que vale a pena levar em consideração que coleções passadas, que é um dos pontos que eles levantam como possibilidade, ah, eu não vou vender a marca nova dela, não vou ser um marketplace como qualquer outro, vou vender coleção passada. Eu acho que para a marca de luxo, isso seria um problema, uma vez que populariza a vestimenta e acaba degradando o trabalho de branding que eles fizeram e para a marca de menor valor, como o caso, por exemplo, seria de rachuelo, vale muito mais a pena se eles decidirem entrar nesse tipo de coisa, eles mesmos fazerem através de outlet, através de e-commerce e por aí vai. Então, eu não vejo muita viabilidade no médio e longo prazo desse tipo de direcionamento. Se for com roupa nova, nova, de coleção atual, vai entrar numa competição violenta, o que eu acho que inviabiliza, inviabiliza, desculpa, mais ainda a capacidade de chegar ali num break-even operacional de forma mais agressiva e com mais viabilidade de longo prazo. Então, assim, não vejo como clara a viabilidade do negócio e não é um risco que eu estou disposto a correr e entrar numa operação que eu já não vejo como clara a viabilidade do negócio. O segundo ponto, e eu peço desculpa que esteja estendido demais aqui o vídeo, mas acho que é importante citar, é assim, a conduta da gestão na forma como eles estruturam a operação é algo que me deixa um pouco tenso. quando eu olho ali em eventos subsequentes, tirando o caso de que eles deixaram para não botar o resultado resumido, a operação deles, EBITDA, lucro e tal, no início do prospecto eu tive que ir lá procurar de fato no lugarzinho onde fica o resultado, não tinha nada ali previamente demonstrado porque obviamente o resultado é consideravelmente negativo, lucro líquido e EBITDA como a gente viu negativos. Quando a gente olha no evento subsequente a gente vê que 28 de setembro, recentemente, um pouquinho antes do IPO, eles decidiram ali por uma emissão de ações no qual cada ação sai 0,47 centavos por ação, então assim, claramente descontado frente ao que a gente deveria pagar aqui no IPO, num possível IPO, todas elas, o mais estranho, isso pode ser prática da empresa e tal, todas elas até agora foram feitas emissões de ações, como vocês podem ver aí na tela, por R$1 por ação, essa daí é a última, magicamente, R$0,47 centavos no desconto ali de mais 50%, eu acho um pouco estranho, acho um pouco um comportamento ali um pouco oportunista, 30 de setembro, mais uma aprovação nesse nível agora com o programa de opção de compra, o strike price dessa opção de compra, como vocês podem ver aí na tela, R$0,53 centavos, então ainda assim, o desconto cavalar à frente ao que se espera que pague no IPO e tudo isso muito na véspera do IPO, então assim, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, a imagem que me vem na minha cabeça, a imagem que vem como se não bastasse o controle vai mercado, então eu faço todo aquele esqueminha para chupar o máximo de dinheiro que eu posso e toco fogo, 62,4% vai mercado, então deve ter alteração de controle, alguns fundos saem mais agressivamente do que outros, não estou dizendo que é necessariamente uma fé, mas que parece realização de lucro e eu estou fora, parece, e quando a gente vê a destinação dos recursos, nada muito relevante, positiva ou negativamente, bem padrão ali do que se esperaria de uma operação dessa, não é esse o ponto, não é esse o problema, a diluição de 74,6% não é das mais agressivas, mas não ajuda nessa situação como um todo, então assim, eu não tenho qualquer interesse no ativo, primeiramente porque eu não vejo com clareza a viabilidade do modelo de negócio e em segundo lugar porque eu acho que a conduta da gestão nessa estruturação que eles fizeram com aqueles eventos subsequentes colados no IPO ali, uma coisa que é o que eu acho preocupante, agora não tem muito efeito, mas no futuro próximo pode ser algo que cause um efeito mais agressivo com outra atitude focando o interesse próprio dos fundos de investimentos que estão envolvidos ali, e isso daí mais ainda sem saber como vai ser o controle dessa operação daqui para frente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só entra lá falar comigo, não tenho nenhum problema com isso, desculpa o vídeo mais longo, mas eu achei que fosse importante abordar como um todo, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise.